Isso aí é uma lei? Isso, essa é uma lei, uma lei municipal, né? Número 1219. Ela institui penalidade à prática de discriminação, né? E a... E o que você tem a ver com essa lei? Essa lei eu criei quando eu ainda era homossexual, né? Essa lei, ela foi criada em defesa... Ah, fala. Em defesa à discriminação, à agressão ao homossexual. Ela não dá ênfase à prática do homossexualismo, mas sim à discriminação, à agressão ao homossexual, que eles têm sofrido muito. E eles mesmo tendo as suas práticas, eles são dignos de ser amados, pois eles são pessoas como qualquer outra, né? E você batalhou por essa lei? Batalhei por essa lei. Naquela época você ainda era homossexual? Naquela época você ainda era homossexual? Era homossexual. Quando ela foi aprovada, não mais. Quer dizer, você fez o movimento, ela foi para a Câmara, você era homossexual, quando ela foi aprovada, você já não era homossexual? Já não era mais. Tá. E aqui ela surgiu, eu ainda era, e hoje não mais, como eu tinha falado, né? Mas se fosse para fazer ela de novo, hoje eu faria. Porque eu amo meus amigos homossexuais e o Senhor manda amar. E eles são dignos de ser amados, são dignos de respeito, porque eles são pessoas, são seres humanos também.